Oi, pessoal! Eu sou a Fernanda e sejam bem-vindas ao meu canal! Estou aqui hoje pra testar uma marca nova, marca brasileira, mais acessível, novidade, lançamento no mercado, que é a Bauni Cosméticos. Eles me enviaram, se necessário, recheada de produtinhos e a gente vai testar pra gente conhecer, né? Saber se é uma marca boa, que vale a pena, se não é. Então vai deixando muitos likes, comentários, se inscreve no canal e bora começar esse vídeo. Bom, eu tava dando uma olhada no site da marca e os produtos vão de R$16,90 até R$49,90. Essa é a média. E ela se diz que é, ao mesmo tempo, inovadora e acessível. Produtos multifuncionais, alta tecnologia, qualidade, excelente custo-benefício e é isso que a gente vai ver hoje. Então vamos testar produto por produto, começando com a base. E tem três cores dela aqui, deixa eu ver se tem alguma informação. Tem a F.S. 25, ela é líquida, com efeito mate. Ai, que legal, tem skincare, retinol e ácido hialurônico, ou seja, vai hidratar, mesmo sendo mate, vai manter a pele hidratada. Mara. É a prova d'água, tem cobertura média. Ok, eu tô com a cor 20, 30 e 40. Eu acho que a minha vai ser a 20. Mesmo parecendo amarela demais, a 30 tá escura. Gostei da embalagem, eu gostei da identidade visual da marca. Bem lilásinha, ó. Achei fofo. Bem fofo. Tô de roxo por causa disso. Não tô lilás, mas tô roxo. Tô quase, vai. Ó, ela é bem amarela. Dá pra ver já que, sei lá, se vai rolar pra mim. Por que as marcas fazem as cores clarinhas tão amarelas? Eu sei que tem tanta gente com pele mais rosada que sente essa dificuldade também, ou mais neutra mesmo. Mas vamos lá. Dá pra fazer funcionar. A gente traz pro pescoço e fica tudo bem. Já de início, eu posso dizer que ela me lembra bastante a base da boca rosa, em textura, sabe? Em aplicação e tudo. E ela é bem, bem, bem sequinha, bem grossinha. Olha só o efeito dela. Bem mate, né? Deixa eu aplicar no rosto todo. Ultimamente, a gente só vê lançamentos de bases mais suaves, né? Mais leves, baixa cobertura, um efeito menos seco e tal. E eles foram bem no lado oposto disso. E eu gosto quando a marca faz isso, tá? Porque às vezes a gente fica até saturado. Tipo, a fase que só tinha base mate sendo lançada. Se você não gostava de base mate, o problema é seu, sabe? E não teria outra opção. E agora só tá sendo lançada a base levinha, a base glow. Então quem gosta de mate, a gente tava sentindo falta, né? Talvez de novidade no mercado sobre isso. Bem rebocão mesmo, sabe? Ela não é uma base natural de jeito nenhum, sabe? Ela é uma base rebocão. Pra quem gosta disso é maravilhoso. Fazia um tempo também que eu não usava uma base tão sequinha. Ela realmente fica bem bonita na pele. A gente precisa fazer os testes agora, tanto de transferência quanto o da água. Porque ela se afirma à prova d'água. Então esse teste é necessário aqui agora. Ó, peguei um papel pra gente encostar. Mas eu acho que não vai sair nada na transferência, porque ela é bem sequinha mesmo. Já senti. Ó. Peguei um sprayzinho pra fazer o teste da água. Melhor do que ficar me molhando inteira, igual eu sempre fiz, né? Vou passar. As gotinhas ficam menores quando esse teste é assim, né? Não é muito bom. Tá, não foi uma boa ideia. Vou pegar a gota mesmo. Porque isso daí parece que foi uma bruminha. Não vai acontecer nada com a base mesmo. Essa é a parte que eu me molho tudo. Tá bom, né? Bom, as gotas estão escorrendo aqui. Estão meio paradinhas. Quando fica mais paradinho, é um bom sinal, tá? É um sinal de que... Olha, tá tendo meu olho. É um bom sinal de que ela não tá tirando a base. Ela tá ali, sabe? Estagnada. Eu vou fazer assim, ó. Encostar pra tirar e secar. Saiu um tiquinho de base junto. Quase nada. Ela realmente ficou a prova d'água. E aí a gente só espera pra ver se vai sumir. Tá sumindo já. Onde passaram as gotas de água. Dá pra ver que elas já estão sumindo? A linha que tinha ficado? É, realmente. Essa base é a prova d'água. Azul baunil. Aí nós temos o corretivo. Corretivo de longa, duração, vegano. Parece que a marca inteira é vegana. É muito legal. Só fala isso. A cor é 010 a 020. Ele é bem clarinho. Eu acho que uma base e um tom mais claro. E esses corretivos iam ser perfeitos. Ele não é um corretivo muito grosso, não. Bem fininho, na verdade. Tá vendo? Essa cor de corretivo não combina com essa cor de base. Ou tem que ser uma base mais clara ou um corretivo mais escuro pra usar junto. Ah, ele tem uma boa cobertura. Ele parece ser bem fininho, mas ele cobre bem. Tem uma cobertura média ali, ó. Não é tão levinho quanto parecia que seria, não. Arrasou. Olha a diferença dessa olheira pra essa. Ele é bem mate, assim como a base, tá? Um corretivo bem sequinho. Não tem nada de hidratante, nem nada nele. Até que eu tô gostando dessa pele toda mate. Fazia tanto tempo que eu não fazia isso, sabe? Bom, aí nós temos o pó. Pó facial HD. Ultra fino Oil Control. É lilásinho também, né? Uma densidade visual que eu amei. Tem cor? Cor 010. Deve acreditar que seja, né? O mais claro. Ah, ele tem aquele dosador. Embalagem de dosador que tem em BM Beauty, né? Ele parece um pouco amarelado também. Eu não sei. Eu tô achando as coisas muito amareladas. Ui, ele é bem fininho, Mara. Ele parece grosso. A hora que a gente olha pra ele, vou mostrar pra vocês a embalagem. A hora que aplica, eu acho que eu nunca vi um pó tão que fica tão fininho na pele. Olha aqui. Tá vendo? Ele parece engranulado, assim. Parece que ele vai ser grosso. Fiquei impressionada. Nossa, bem de leve. Ele é bem fino. Mas, tipo, bem fino. A embalagem diz ultra fino. É real. Arrasou. Acho que foi o meu produto favorito até agora. Esse pó ultra fino. Eu vou fazer um bronzer aqui, uma sobrancelha e já volto. Opa, fiz só a sobrancelha. Por quê? Agora que eu vi as cores do blush. Um vai ser bronzer. Ah, contorno. Enfim. Acho que vai ser muito escuro pra isso, mas a gente vai tentar fazer funcionar. Bom, tem dois blushes aqui. Esse aqui é a cor 060. Eu não sei se são mais, mas eu recebi esses dois. 060 e 040, que é bem laranja. Esse aqui eu acho que é bem escuro e o laranja não é o tom que eu costumo usar, mas gostei do desafio. Vamos testar esses dois. Vai que a gente se surpreende, não é mesmo? Ó, ele é bem escuro, deixa eu ver. Uh, e bem pigmentado. Bem pigmentado. Tá bom de leve, ó. Apliquei. Tira o excesso. Os cachorros iam latir todos agora. Jesus. Ele é um marromio rosado até, né? Tá dando certo, tá dando certo. Ó, tá dando bem certo. Eu achei que ia dar um runzinho aqui. Só tirar bem o excesso que rola. Ele poderia até ser usado como blush, sim, por mim, porque ele é rosado. Que eu acho que ele é um pouco difícil, ele dá umas manchadas, tem que ficar insistindo. É, gente, a culpa disso foi toda minha. Eu fui inventar de usar um blush muito escuro como bronzer pra mim. Melhorou? Melhorou, né? Agora sim. Tá 100%, não tá, mas tá bom. Ah, até que ele não fica ruim, não. Não é uma cor que eu tô acostumada, mas eu gostei porque ele é bem aceso. Eu gosto de blush bem com tom aceso, assim. Quase que florescente. O que vocês acharam? Eu acho que o contorno aqui eu exagerei. Tô ficando meio assim inventado. Mas o blush eu gostei. Acho que rolou, hein? Inclusive eu consegui fazer minha chinelada de respeito com esse blush. Aí nós temos dois iluminadores. E eu vou abrir o mais clarinho, que é esse daqui, ó. O 010 e 030. Vou abrir o 010, porque esse aqui é certeza que vai nascer. Ele é bem branquinho. Perfeito pras branquinhas. Pras peles mais branquinhas como a minha. Agora, esse outro aqui tem cara de ser lindo. Champanhe. Uma notícia pra dizer pra vocês. Tinha uma paleta também. Só que eu derrubei ela no chão. E ela quebrou inteira. Não tinha nem salvação. Então, não teremos sombra. Ai, foi triste, gente. Tá, ó. Que tal nossa pele até agora? Tá ficando boa, tá ficando boa. Bom, pros olhos, então. Nós temos duas máscaras de cílios. Super Size e Volume. Acho que a gente pode usar uma de cada olho, pra gente ver a diferença, né? Vou usar de volume desse lado. Vamos ver o aplicador dela. Ah, é bem o típico pincel de máscara de volume. Bem cheio e gordinho. Vamos ver. Já dá pra ver que ela é pigmentada. Porque de primeiro uso, assim, já tá ficando bem pretinho. Enquanto vai secando a primeira camada, vamos abrir outra. Que é a de alongamento. Eu acho que vai ser... Ah, não. Eu achei que ia ser mais... Eu achei que ia ser diferente. Ele só muda... Porque ele afina, tá vendo? Na ponta. Mas também é bem cheio. Acho que essa ponta com cerda menor é que vai fazer o alongamento. A fórmula só é bem parecida. Talvez seja a mesma fórmula com pincel de diferença, ó. A primeira camada tá bem parecida, os dois lados, tô achando. Agora eu consigo ver mais nitidamente como esse aqui deu bem mais volume e esse aqui deu bem mais alongamento. Consegui enxergar bem. Eu gostei mais do que deu volume, pra ser bem sincera. Só que, pra mim, o ideal, ideal, assim, pro cílio de boneca é misturar essas duas coisas. Amo fazer isso. Colocar uma máscara de alongamento, uma máscara de volume junta, sabe? Uma camada de cada, porque fica aquele cilhão de boneca maravilhoso. Não vou fazer isso aqui agora pra gente enxergar bem a diferença mesmo. Vou passar mais uma camada só, de volume desse lado e alongamento do outro. E não vou misturar. Olha só, pra vocês enxergarem melhor os cílios. Essa aqui é a máscara de volume, essa aqui é a máscara de alongamento. Dá pra ver a diferença? Sei lá, tô paixada nessa daqui de volume. Realmente ganharam o meu coraçãozinho. Nós temos batons agora. São três batons. Um mais nude, um mais vermelho, um mais rosado. Acho que eu vou usar o rosado. Será que a gente experimenta esse? Acho que não vai combinar com esse look, né? Vai com nude mesmo? Vamos no nude. Cor 020. Blusa roxa é difícil, né? Combinar. Com sombra, com batom, com tudo. Ó, cor 020. Ele é um batom líquido mate também. A marca toda nessa pegada é mais mate. Vegano. Cor bem linda. Parecia que ia ficar mais claro. Tem um arroz mais escurinho, um rosado escuro, assim, chique. Parece um da Too Faced que eu tenho. E toda vez que eu uso, vocês piram lá no Instagram perguntando da onde é. Gostei. E ele não é um batom mate hiper seco. Não é. Ele é super confortável. Ele tem até uma coisa mais aveludada nele. Mais do que mate. Eu achei ele mais aveludado do que mate. Mas enfim, bem lindo. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma